Fala galerinha, beleza? Como é que estamos passando? Bem? Espero que bem, hein? Hoje vamos para mais um vídeo aí da nossa série Dicas para o DBA Iniciante Uma dica muito bacana para vocês, que eu usei recentemente, tá galera? Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, eu fiz aí algumas semanas em um dos clientes que eu atendo, tá? Antes da gente começar o vídeo, vou pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal Compartilhar esse vídeo para que ele chegue ao máximo de pessoas possível, tá legal? Quanto mais gente tiver acesso a esse vídeo, melhor, beleza? Compartilha, faz a sua inscrição aí no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, tá legal? Show galera, vamos lá! A dica de hoje, vocês estão vendo aí na minha tela, tá? Eu tenho duas consultas aí, antes de eu mostrar para vocês as consultas Eu quero explicar para você o conceito por trás e o porquê que você precisa verificar isso Uso de memória pelo SQL Server, tá? Então a gente sabe que o SQL Server, ele usa muita memória RAM A ideia do SQL Server é que as páginas de dados fiquem mais tempo na memória RAM do que em qualquer outro lugar Para que ele precise encostar menos no disco É questão de velocidade, tá galera? A memória RAM é muito rápida, acesso a disco é muito lento Então, se o SQL conseguir acessar mais páginas em memória, melhor Só que a memória RAM, ela não é infinita, ela é limitada Ou seja, o SQL Server tem uma quantidade X de memória RAM que ele pode executar Beleza? Tranquilos? Ele pode executar comandos para pegar páginas Esses comandos pegam a página do disco e colocam a página em memória Não é um pouco maluco, galera? Se você pensar que nessas páginas que o SQL está levando para a memória Você pode ter espaço vazio Sim, isso acontece, galera Isso acontece por causa de algo chamado Page Split Page Split basicamente vai acontecer de duas formas A gente tem a Page Split que está relacionada à organização das páginas Ele tem ali uma Page Split que está relacionada à quantidade de linhas Que o SQL Server coloca dentro de cada uma das páginas O que eu quero mostrar para vocês aqui, galera Deixa eu limpar isso aqui O que eu quero mostrar aqui para vocês É quanto de memória RAM o SQL Server está perdendo por causa do Page Split Imagina que a sua página de dados tem 8Kbytes Se você tiver duas linhas com 4Kbytes Beleza? Você enche a página Um exemplo Mas se você tiver Vamos imaginar Duas linhas Tudo bem? Duas linhas De 5Kbytes Ou 6Kbytes Você não consegue colocar duas linhas na mesma página Porque só cabe oito Então imagina lá uma linha que tenha 6Kbytes Então cabe uma linha e você perde 2Kbytes Porque não cabe mais nada ali Não tem mais nenhuma linha daquela tabela Que caiba naquela página E aí você perde 2Kbytes Então imagina que se você perder 2Kbytes dentro de cada página Dependendo da quantidade de páginas que o SQL Server tiver levado para a memória Você está perdendo espaço importante de memória Lembra que o SQL vai manter o máximo possível de coisas em memória Então você está perdendo muito espaço Tá legal? Como é que a gente verifica isso? Galera, a gente verifica isso Acessando uma DMV chamada Buffer Descriptors Então eu tenho duas queries aqui Que vai ajudar a gente Primeiro A verificar quanto de espaço vazio eu tenho na memória Ou seja, está alocado Mas o SQL Server não está usando Beleza? É um espaço que o SQL pediu de memória Só que está vazio Não tem nada lá dentro Tá? Olha só Eu vou fazer um selectzinho aqui Para mostrar para vocês E aí você vai identificar o seguinte Aqui no meu cenário Uma basezinha pequena Mas olha só Essa minha instância Ela está usando 100 MB Então essa minha instância Algumas brincadeiras que eu já fiz aqui Ela alocou 100 MB de espaço em memória Para o Buffer Pool Desse 100 MB, galera 28 está vazio Tá? 28 está vazio Ah, Vitor, isso é ruim Então Depende do cenário Se você não tiver com pressão de memória Não é ruim Se você estiver passando por pressão de memória É péssimo Porque significa que você está Deixando de colocar informação Nesses 28 MB Tá? Ah, Vitor, pô Eu estou analisando aqui com essa query E estou vendo que Tem muita memória Sendo desperdiçada pelo SQL Está nesse cenário Aí você roda a segunda query O que a segunda query faz, galera? A segunda query Ela vai mostrar para a gente Por banco de dados Tá? Vou rodá-la aqui com vocês Por banco de dados Quanto que você está Perdendo de memória Então essa minha segunda query Ela mostra por banco Então o meu banco de dados aqui O Adventure Works 2012 Ele está usando 20 MB Desses 20 MB 5 MB estão vazios Né? Então estou perdendo 5 MB de informação Pô, Vitor, legal E agora o que eu faço? Agora, galera É um trabalho de investigação Você descobrir qual é o banco de dados Que está perdendo Ou desperdiçando mais memória Você vai começar a olhar esse banco Para procurar Primeiro Se você tem fragmentação de índice Se você tem muita fragmentação de índice Você está perdendo espaço Por quê? Porque cabe pouca informação na página Acabei de te explicar, né? Não cabe a quantidade certa de linhas ali E aí você tem que mexer no Fill Factor Tá? Mas você já tem aqui um primeiro passo Que é descobrir Se você está com esse problema, né? Gastando memória à toa E qual é o banco de dados Que você está usando Com menor eficiência Está usando memória de forma menos eficiente Tá legal? Beleza? Gostou da dica, galera? Ah, eu gostei! Quer saber mais alguma coisa? Quero! Então me pergunta aí no chat Tá? Se vocês gostaram Se vocês quiserem saber A gente entra em mais detalhes aí Do que é o Page Split A gente entra em um pouquinho mais detalhes Da parte de indexação Dentro do SQL Server Vai ser muito louco Beleza? Fazer esse Highway to Hell Indexação Tá? Me fala aí se você curtiu a dica Se curtiu, compartilha Faz a sua inscrição aí no canal Não deixa de fazer a inscrição Cara, tem vídeo novo toda semana Beleza? Então faz a sua inscrição Beleza, galera? Show! Espero que vocês tenham gostado Uma excelente semana Para todos vocês Problemas cabeludos Para você aprender mais Espero vocês no próximo vídeo Grande abraço E até a próxima Falou, galera! Fui!